Bom dia, bom dia galera, nossa linha de camping, os equipamentos do rapel já está ali tudo pronto e agora a gente vai descer pela cachoeira, pessoal lavando as traias aqui para ver o café da manhã, né dona Maria? Isaac ali, nosso piloto de drone, bom dia, dormiu bem? É, olha o Danilão, ei Danilo, como é que foi a briga com a onça de noite? Rapaz, foi feio viu? Foi boa, fica até sumiu, bom dia galera, bom dia Leite, chora, leite, chora, e esse café aí sai ou não sai? Estamos fazendo, dá uma focada nessa mesa aqui, dá uma olhada na mesa Mesa é raiz Olha essa aqui, velho, não deixava eu dormir nem a pau, toda vez que eu estava cochilada ela vinha me acordar Na cadeira, na cadeira Conta Você não pode mais nem dormir na cadeira, você viaja 400km Aí, essa criatura de Deus aqui sabe, não derrete de mim, pelo amor de Deus Conta Ali ó, só partindo os abacaxi com aquela cara e a coragem Dá uma afinada no sangue Foi de ontem E é isso aí galera, bora lá Tomar aquele cafezinho e descer ali aquela cachoeira Vamos lá Não quer sair do outro, que a cara vai ficar aí soledinho Nós falei do outro, quero ficar aí soledinho Como eu tenho um Você está tão claro Viu? Eu sou de uma brinca de confidente Mas eu tinha brincado Agora está aí Agora está aí Você está faltando Nosso último dia de camping E a turma já está pronta Para descer o rapel E Pega o beco O Danilão está arrumando as traias ali Vai descer daqui a pouco Não é não Danilo? As crianças aqui Estão prontos? Bora? Bora Que hoje promete Cachoeira ali Desceu os 90 metros lá Para mais um rapel É, nada meu filho Aproveitar a paisagem E bora Vamos embora Partiu Os cordeirinhos Cordeirinhos E aí galera Bora, bora, bora Isso aí Vamos pegar a trilha Olha aí galera Essa é a empresa Turismo Lá de Goiânia Lá de Goiânia É isso aí ó Quem quiser Temos aqui O Instagram deles Está aqui ó Vou deixar no link lá do vídeo Está aqui Turismo Roots Venha ser Roots Isso aí ó Vamos Já vai entrar nesse mundão Valeu Isso aí Primeira vítima Do nosso rapel Aqui ó Isso tudo é um medo Gente ó Isso aqui eu estou no medo Isso aqui ó Medo de descer Essa tourinha básica Aqui 90 metros Essa foi a primeira etapa Aqui ó 3 metros E ela já moveu Já está aqui ó Peguei na rede já Não tem nem sangue na boca Pois é Vamos lá Aline mais a Letícia Estão descendo Ok galera Desceu um rapel Vamos levar ali ó Aumenta metros de altura E essa carteira Aqui ó Já desceu I carry on getting sad And getting stuck What I wouldn't give For a life that doesn't suck I'm a moving target I never finish what I've started I'm a moving target But if I stop moving Then I'll have to face myself I don't wanna face myself I don't wanna face myself I don't wanna face myself I'm a moving target I never finish what I've started Kinda makes me wish I'd never started I'm a moving target I'm a moving target I'm a moving target Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Demorou, mas chegou. Vamos lá. É galera, é hora da partida. A turma já tá ali preparando os trens. Só que tá se pondo. Aquela prozinha de dois dedos ali pra finalizar, né? Finalizar o campo. Depois de um rapel, trilha. Vim tudo com a carinha de cansado. Também tô cansado. Depois de fazer o rapel e a trilha. Bem puxado, mas vale a pena. Muito lindo. Lugar maravilhoso. Acheira do Corregão, aqui em Bom Jardim de Goiás. Próximo a Barra do Garça, né? Então vocês que queiram fazer esse tipo de atividade, né? Só me chamar no... Deixar uma mensagem aí que eu estarei passando maiores informações. Beleza? Bora lá, né? Despedir o povo. 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 Tchau, tchau. 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 Aqui já é cachaça ou é água? Essa aí é que faz o resfriamento. Ó, o resfriamento. É, pra não evaporar. Ah, entendi. Aqui a cachaça cai aqui. Ah, é o processo final. É o processo final. Interessante, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm getting sad and getting stuck